Música Nós continuamos tomando medidas básicas, mas que tem um efeito importante. Por exemplo, quando nós pagamos a folha do mês de março, nós tivemos o cuidado de separar as secretarias, de modo a que as pessoas não se amontoassem, não se aglomerassem nos bancos. Essa medida também vale para os aposentados, para vocês que recebem benefício de um modo geral. Se você está num grupo de risco, dê a senha e o cartão para uma pessoa de sua confiança, uma pessoa mais jovem, uma pessoa saudável. Permaneça o menor tempo possível. Evite aglomerações. Faça a sua parte que nós estamos fazendo a nossa.